Música Profissional de Saúde Euronores em Lima termina contrato e hospital regional Baucau. Diretora de Serviço e Assistência Clínica Hospital Regional Eduardo Simenez Baucau-Hateten o problema do recurso humano e o pessoal de Saúde Euronores em Lima termina contrato. No impacto do atendimento e hospital regional Baucau-Hateten se atende pacientes no número 9. O problema do Estado é que nós estamos agora enfrentando menos recursos humanos. Nós estamos ligados com o funcionário contratado. O funcionário regulador de Saúde Euronores em Lima termina 31 de dezembro agora. O funcionário internado será nesse dia para. O funcionário regular de Saúde Euronores em Lima contrato. O funcionário de Saúde é de três pessoas, há muito 25 pessoas se implicavam no serviço do Loroniano. Também a enfermaria ainda, a colega era ralorotação pequena em Lima em Rua Dete. E o número do paciente em Lima aumenta, se ralor que o aláhama, a colega era. O que é o número do paciente em Lima, a colega era. O funcionário de Saúde Euronores em Lima, há mais ralatamento e hospital regional. Antes, deputado de Sira e o Parlamento Nacional, o ministro de Saúde, o ministro de Saúde, a tutetor de Diak, antes, para funcionário contratado, o Nelabela implica atendimento e hospital. A preocupação, ministro de Saúde, afirma, profissional de Saúde, se o NB contrato termina, e a loron, todo o NULU, recém, ida, fulano dezembro, a aplica fila-fali, vai ao NB Ministério do Saúde. Santino de Jesus, Thomas Suarez, GMN